Vamos para mais uma receitinha. Muita gente sofre com problemas circulatórios, então uma receitinha para circulação. Eu uso muito essa receitinha, porque às vezes a gente com a idade a circulação não está muito bem. Então é o rubim, que já tem vídeo no canal, o guaco e a trançagem. Eu já tenho vídeo de todos os três no canal. Então, junta as três plantas, pega uma colher das três juntas, gente, não é uma colher de cada não, uma colher das três plantas juntas para um copo de água, ferva e toma de manhã e à tarde, ou antes do almoço e antes do jantar também. Para quem não gosta de tomar o chá de estômago vazio, sem nada para comer, então faz também durante a refeição. É a mesma coisa. Então, faça esse chazinho que vai te ajudar bastante, vai te livrar de um problema mais sério da circulação, como trombose, problema nas pernas, inchaça, retenção de líquido, né? Vai te ajudar muito. Então é isso. Curta os nossos vídeos, compartilhe e seguindo em frente para continuar ajudando mais pessoas no uso das plantas medicinais. Vamos para mais uma receitinha. Muita gente sofre com problemas circulatórios, né? Então, uma receitinha para a circulação. Eu uso muito essa receitinha, porque às vezes a gente, com a idade, a circulação não está muito bem, né? Então, é o rubim, né? Que já tem vídeo no canal, o guaco e a trançagem, né? Eu já tenho vídeo de todos os três no canal. Então, junta as três plantas, pega uma colher das três juntas, gente. Não é uma colher de cada, não. Uma colher das três plantas juntas para um copo de água, ferva e toma de manhã e à tarde, ou antes do almoço e antes do jantar também. Para quem não gosta de tomar o chá de estômago vazio, sem nada para comer, então, faz também durante as refeições. É a mesma coisa. Então, faça esse chazinho que vai te ajudar bastante, vai te livrar de um problema mais sério da circulação, como trombose, problema nas pernas, inchaça, retenção de líquido, né? Vai te ajudar muito. Então, é isso. Curta os nossos vídeos, compartilhe, ajudando mais pessoas no uso das plantas medicinais.